Será que existe um valor mínimo para financiar um imóvel? Sim, existe, mas por determinação dos próprios bancos. Então não há nada na regulamentação do Banco Central, mesmo do Conselho Monetário Nacional, que diga que existe um valor mínimo. No entanto, cada banco pode se estipular o valor mínimo que ele está disposto a emprestar. E isso em função, muitas vezes, do custo operacional que o banco tem para conceder o crédito para você. O que é importante separar é que existe de um lado o valor mínimo do financiamento e do outro lado o valor mínimo do imóvel que o banco está disposto a financiar. São duas coisas diferentes. Então vou dar um exemplo. Digamos que um banco aceite financiar no mínimo R$ 50 mil. Mas talvez o valor do imóvel mínimo seja de R$ 100 mil. Então não adianta nada você querer comprar um imóvel de R$ 80 mil financiando R$ 50 mil porque não vai conseguir, porque o valor mínimo do imóvel é maior do que o que você está procurando para comprar. Então antes de assumir qualquer compromisso, antes de dar um sinal, uma entrada na compra do imóvel, é importante consultar o banco onde você pretende fazer o financiamento. E esse valor mínimo pode variar de banco para banco. E os bancos nem sempre avisam o mercado que fizeram essas mudanças. Então antes de se comprometer com a compra, pesquisa, simula, consulta o próprio banco para não se meter numa enrascada.